Hum, veja só, mas isso é muito interessante. Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse estecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC, para mais um episódio do programa da STEC, o seu programa semanal de cultura, entretenimento e diversão aqui do canal da STEC. E hoje voltaremos a falar sobre cinema, falando sobre a técnica do claymation. E o que é o claymation? Lembrando que é claymation de animation, claymation, e não claymotion de stop motion, né? Claymotion. É claymation. Igual está escrito aqui no título do vídeo. É uma técnica específica de stop motion e falaremos agora sobre ela. Porém, antes disso, eu convido a todos que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais. Curso de cinema, fotografia, design, direção de arte, programação de jogos e muitas outras coisas, marketing, empreendedorismo, você encontra lá no stackad.com.br. Todos os cursos certificados com uma tutoria especializada, uma tutoria de qualidade, que vão garantir o melhor treinamento para você. Então acesse agora, stackad.com.br e turbine o seu futuro profissional. E agora vamos ao vídeo sobre claymation. Claymation ou clay animation é uma técnica de animação baseada em bonecos de plasticina, ou seja, massa de modelar. É um estilo de stop motion, só que em vez de você utilizar os bonecos prontos, você tem que usar bonecos de massa, meio que boneco de massinha, animação de massinha. E é importante que para o claymation dá certo, para que você consiga fazer os movimentos adequados nos personagens, que você consiga controlar sem quebrar a massa e consiga posicionar os braços, os modelos, as cabeças da forma correta. Para isso, dentro do boneco em claymation, boneco em clay, em massa, claymation, a massa em movimento, existe uma estrutura de arame que dá a firmeza, que deixa ele sólido para que você possa fazer as movimentações sem que ele caia, sem que ele despenque. E a gente sabe que a técnica de stop motion com os bonecos pré-prontos já é uma técnica muito difícil, já é uma técnica muito exaustiva. Por exemplo, o filme do Tim Burton, o Estranho Mundo de Jack, que não é um filme claymation, né? Claymation, argila em movimento, mas é um filme stop motion, porque os bonecos são pré-prontos. Você tinha 400 cabeças para o Jack, e cada vez que ele ia piscar, eram trocadas 3 cabeças. Você tinha uma cabeça para cada movimento de piscada dos olhos, então cada vez que ele ia piscar, tinha que trocar 3 cabeças do personagem. Olha só o desafio, por isso que era uma semana para fazer um minuto de filme, já que cada segundo tem que ter, por segundo, 24 quadros, 24 fotos, para um mísero segundo de animação, para dar a suavidade necessária. Você ainda pode usar 12 quadros por segundo, se você duplicar, deixar cada um com 2 frames. Mas os estúdios mais detalhistas, eles utilizam exatamente 24 quadros por segundo, que são a taxa de 24 fps, frames per second. E você pode, além de massinha, fazer em barro também esse personagem, contanto que seja um material que não fique quebrando e que você consiga fazer o movimento adequado. Temos vários exemplos interessantes de claymation no cinema, desde a infância, quando a gente via no Gloob Gloob, aquele desenho massinha, lembra? Ou então da TV Cultura, ainda tinha o Pingu, e o Gloob Gloob tinha outro desenho também, que era o Zack Joca, que embora não era claymation, era um estilo de stop motion, né? O claymation, na realidade, então, é um stop motion, só que com bonecos de massinha. Você tem grandes produções como Wallace Gromit, Além da Fuga das Galinhas, e esse tipo de técnica é utilizado não só para o cinema, mas também para os games. Diversos jogos interessantes utilizam a técnica do claymation. Por exemplo, o game lançado para a Nintendo 64, Clay Fighter, 63 e 1 terço. Mas por que 63 e 1 terço? O nome Clay Fighter, porque era um jogo de luta, e os personagens eram modelados em massinha. Era um jogo todo zoeiro, com um leve toque de meio sombrio. E o 63 e 1 terço era uma zoeira, porque a maioria dos jogos do Nintendo 64 tinha a palavra 64 no título, que é uma falta de criatividade, né? Desde o Super Mario lá, 64, entre outros títulos que tinham 64, porque eram para ele. E aí se fez 63 e 1 terço, o Clay Fighters. Outro jogo muito popular e conhecido, e cultuado, que hoje virou um dos cults, era também feito em claymation, é o Primal Rage. Que é aquela brilhante ideia de colocar dinossauros para degladear. E o Primal Rage ainda tem alguns jogos escondidos, como boliche com seres humanos e vôlei com pessoas. Então é um jogo bem divertido esse Primal Rage, que tentou ter uma continuação, mas trocaram, tiraram a graça do jogo, que eram os dinossauros. Então colocaram deuses, enfim, não deu certo. Então o Primal Rage também foi feito, utilizando essa técnica do Claymation. Porém, esses exemplos que eu estou dando são mais antigos, né? E hoje não tem nada que é feito, seja feito com Claymation. Esses sprites do Primal Rage e do Clay Fighters eram feitos nos bonecos, né? Tirando foto. Porém, não nesse estilo em stop motion, mas utilizando a linguagem e a referência estética do Claymation, teve um game recente do Kirby para o Wii U, que foi o Kirby and the Rainbow Curse. Que ele era um Kirby de massinha. Não foi feito com a técnica Claymation, porque o Kirby foi feito digitalmente, e não realmente na massinha fotografado, mas tem aí a referência, a serança, dessa famosa técnica de um dos diversos tipos, de uma das diversas vertentes de se fazer stop motion. Então é isso aí, turma. Esse é o Claymation, é um tipo de stop motion com os bonecos de massinha, que essa massinha está envelopando uma haste de um metal, um ferro flexível, para conseguir fazer a movimentação e a técnica é muito similar e próxima com o próprio stop motion. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Como sempre, pedimos aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, nos seguindo, compartilhando e interagindo nas redes sociais, afinal, sua participação é fundamentalmente importante para nós. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que responderemos a todos, e não deixe de acessar stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos, tanto online como presenciais, e turbinar o seu futuro profissional. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal DSTEC, o canal mais diversificado da internet. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL